Você sabe calcular adicional noturno? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, tem direito aí a um acréscimo na sua remuneração entendida como adicional noturno as pessoas que trabalham em atividades urbanas no horário das 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do dia seguinte. E nas atividades rurais, é considerado trabalho noturno que é executado na lavoura entre 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Na pecuária aí já conta entre as 20 horas de um dia e 4 horas da manhã do dia seguinte. O adicional noturno existe para que o desgaste devido a troca de horário seja recompensado de alguma forma. Então hoje eu vou ensinar aí como que faz o cálculo do adicional noturno. O acréscimo em regra geral é de no mínimo 20% sobre a hora diurna para o trabalho noturno urbano. E mínimo de 25% sobre a hora diurna no trabalho rural. Salvo disposição em contrário aí de convenção coletiva de trabalho da categoria. O percentual de seu adicional noturno é calculado sobre os valores que você recebe a título de salário base da sua categoria. E não pela integralidade aí da sua remuneração. Vamos ver aqui então uma fórmula fácil para você poder calcular o seu adicional noturno. Para saber o valor do adicional noturno, você tem que dividir o salário base mensal pelas horas contratuais. E depois multiplicar o valor da hora normal pelo percentual do adicional noturno de 20%. Vou dar um exemplo para poder facilitar. Vamos supor que seu salário base mensal seja de 500 reais. Apenas um exemplo. As horas contratuais de trabalho são de 220 horas por mês. Vamos supor que você trabalhe aí 220 horas por mês. Então o cálculo vai ser o seguinte. 500 reais do seu salário dividido pelas horas que você trabalha no mês, que são 220. Vai dar aí uma conta de 2,2727, que é o valor aí por hora diurna. Daí você multiplica pelo adicional noturno, 20%, e você vai chegar em 0,45. Esse aí é o valor do seu adicional noturno. Agora basta você multiplicar o valor de 0,45 pela quantidade de horas noturnas trabalhadas no mês. Caso você tenha trabalhado 180 horas noturnas, você vai multiplicar por 0,45. Repare que ao fazer essa conta, você vai chegar em um adicional noturno de 81 reais. Nesse caso, você teria então o seu salário normal e mais 81 reais de adicional noturno, que é esse período aí que você trabalhou de noite. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro a explicação aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever para poder ter mais vídeos como esse. Aqui no canal eu falo sobre empreendedorismo, educação financeira. A gente aborda os seus direitos aí para você não ser enganado por outras pessoas. E muito mais. Aqui o conhecimento é totalmente grátis. Já somos o maior canal aí do segmento no YouTube. E o que você está esperando? Inscreve-se aí também para fazer parte da família. E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E até a próxima. E até a próxima.